Oi meninas, hoje a make é para o carnaval, para a noite de carnaval. É um smokey eye cheio de brilho com a boca nude. Então vamos lá ao tutorial. Então meninas, a make de hoje vai ser usando a paleta Glitterama da NYX. Nós vamos usar os tons dourados e vai ser um olho preto, bem smokey, e vamos colocar o dourado por cima, tá? Então vamos lá. Primeiramente vamos passar um fixador de sombras, eu vou usar o meu da Urban Decay, Primer Potion. E vamos passar em toda a pálpebra. E um pouquinho embaixo aqui também. Então agora nós vamos usar o Jumbo da NYX preto. Se você não tiver preto, pode usar o marrom também. Ou se você não tiver nenhum dos dois, pode usar só a sombra mesmo. Mas usando o Jumbo vai ajudar bastante na pigmentação, tá? Aí eu vou pegar um pincelzinho, um pincel esponjinha mesmo, para misturar esse preto. Passar mais um pouquinho. E vou puxar um pouquinho aqui embaixo também. Agora mesmo eu vou pegar um pincel mais afofado, assim. E vou pegar, vou usar uma cor preta bem opaca. Tá? Sem brilho nenhum. E vamos depositar essa cor aqui. Começando bem perto da raiz, subindo para cima. Claro que é subir para cima, né? Não vai ter que subir para baixo. E vamos começar a esfumar as bordas. Pronto. Agora eu vou pegar aquele pincel esponjinha mesmo, com um pouquinho do preto, vamos passar aqui embaixo. Agora a gente vai usar duas cores da paleta de 88 cores Shimmer. Eu vou usar essa cor aqui, a terceira da primeira fileira, para iluminar a sobrancelha. Ela é um beijinho meio por champanhe. E vou pegar essa cor verde aqui, ó. E vou passar embaixo aqui. E pronto. Agora eu vou pegar um lápis preto e vou passar na linha d'água. Para deixar o look mais dramático, né? E agora vamos vir com o glitter. Vou usar essa paleta da Glitterama, como diz da NYX. Essa paleta, gente, é maravilhosa. Maravilhosa. E eu vou usar essa cor aqui. É um laranja com dourado. Tá? Com uns glitters veijados também. Vou pegar no dedo mesmo e vou batendo assim, ó. Em cima do preto. Dá a paleta para o mole. E aí você pode ir subindo para o côncavo. E agora eu vou pegar um pouquinho desse dourado aqui, ó. Dourado mesmo. E vou jogar por cima. Agora, meninas, eu vou usar esse pigmento da NYX. O Gold. Gold. Yellow Gold. E vou usar com o pincel alfafadinho assim, ó. Vou pegar um pouquinho na ponta do pincel. E vou aplicar aqui, ó. Bem no côncavo, tá? Vou aplicar bastante bem aqui no cantinho para iluminar o olhar. E pronto. Agora eu vim com aquele pincel que eu iluminei a sobrancelha e vou passar aqui de novo. Vou tirar o excesso. E vou pegar um pincelzinho menor, como esse aqui, e vou passar aqui embaixo, ó. Agora eu vou retocar o brilho. Eu misturei um pouquinho desse verde aqui também, né? Olha, que ficou bem lindo. Aí você pode misturar, se você tiver esse baleto, misturar tantos de cores que você quiser. Eu tô indo pro lado do dourado e do verde. Gente, eu amo coisa com brilho. Você sabe, né? Agora vamos delinear o olho. Vou usar o meu em gel da Estila. O mesmo processo, pra vocês já sabem. Não vai dar nem pra ver muito delineado, mas é bom a gente fazer. E vamos passar embaixo também. E vamos passar embaixo também. E vamos passar embaixo também. E aí, meninas, agora eu vou passar o meu rímel. Vou usar o meu volume da Oreal. Eu já estava com o rímel. Mas agora eu tô retocando. Pronto. Agora o último passo. Eu vou pegar a paleta de glitter de novo. Isso aqui vocês não precisam fazer. Eu acho que fica legal principalmente pra noite. E é carnaval, a gente pode abusar, né gente? Vou pegar esse dourado aqui, aquele que eu usei, com o dedo mesmo. E vou passar aqui, ó. Bem aqui em cima da bochecha. Então, meninas, o look tá pronto. Vai ficar bem assim, o smoke com bastante brilho. E o que eu usei no rosto foi a minha base da NARS, com o Merino Light Skin Finish, da MAC. Medium Dark. Contornei com o Harmony, da MAC. E o blush que eu usei hoje foi um coral. Se chama Hourly Game. É um dos meus favoritos. Eu não vou abrir porque ele tá quebradinho, senão vai cair tudo. E batom que eu usei foi... Dois. Eu adoro misturar batons, como vocês sabem. Eu usei o Orange Soda da MAC. O Orange Soda da NYX. Que ele é maravilhoso. Ele é um nude coral. E por cima, eu coloquei esse aqui da MAC. Que chama Glaringly Hill. Ele é um coral. Ele é quase da cor do Orange Soda, mas ele tem brilho nele. Ele é lindo, lindo, lindo. O brilhozinho que eu coloquei aqui na bochecha, esse é opcional. Vocês, se vocês quiserem, vocês colocam. E esse look foi pra noite. E eu vou fazer um ainda pro carnaval, durante o dia. Pra vocês que vão pular e ir nos blocos. Pra vocês tenham gostado. E todos os produtos... A maioria dos... Muitos produtos que eu usei hoje, vocês encontram lá no Flor de Menina. É... Eu vou deixar o... O nome do site no final do vídeo. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. E aí... E aí... E aí...